Meu povo bonito aqui do canal, Cléo Fofoqueiro, coloquei uns áudios ali no canal Eu sou mãe, imperador aqui, meu bem Você não é brincadeira? Imperador aqui porque ele não pode encontrar com o Hulk Sabe como são dois pitbulls machos se se encontrarem, né? Não acaba muito bem Então a gente fica um pouco com o imperador aqui dentro Safira e Hulk saem lá pra fora Depois Hulk e Safira entram pra cá Bom que Safira não briga nem com o Hulk nem com o imperador O imperador não gosta de câmeras Entendeu? Foi só ele ver que eu tava falando na câmera aqui Ele já saiu pro outro lado Ele que está um pouco obeso, mas ele é lindo Gente, eu vou mostrar os áudios aqui pra vocês Né? Ainda a dona Viviane Barbosa Aquela que disse que o meu filho Wesley Tinha mostrado o piu-piu pra ela Foi a grande revelação de Zeus, né? Essa gang que só destrói-se a cada dia Mas coloquei lá no canal Eu Sou Mãe Mas aí eu falei da rodela de Zé Botinha O povo não tá entendendo nada dessa saga das cocegas Então resolvi vir aqui mostrar pra vocês também Como que é ruim se destrói sozinho, né? Leozinho, para de ficar gritando Ai, tô ligando pro meu pai Não sei o que é o meu pai Ué? Você não entrou nisso? Meu bem Quem com os porcos se junta Se labreca Vou tirar vídeo nenhum pra gritar Pode gritar horrores Se eu resolver, coloco outros Que eu tenho outros aqui De Viviane Barbosa Xingando mais ainda Miranda Santini Miranda Santini É um nome feio Que o nome dela é Ruth Ruth Pereira Gomes, entendeu? Usa esse nome Porque mora fora do Brasil Aí diz que não tem medo de nada Mas não mostra a cara Gosta de ver o fogo pegar Mas não mostra a cara Mas parece que as suas amigas próprias Já mostraram a sua cara, né? Amigas Aquelas que gostam só de dinheiro Da dona Ruth Porque mora na Europa E acha que é europeia Você é da Bahia Lugar maravilhoso Tenha orgulho da sua Bahia Você não é cidadã americana, meu bem Nada disso Só porque você tem um green card Você acha que você é melhor Do que os brasileiros? Ei, bovinha Não, não, não Você é baiana Você tem vergonha de ser negra, Ruth? De ser baiana? Deveria ter orgulho Da cidadania de brasileiros, meu bem Você não é europeia Você foi embora daqui, né? Creio eu que você não é rica Prosperou E gosta de dar dinheiro Pra prejudicar a mim e os meus filhos Foi isso que você fez Só que, meu bem Você esqueceu da colheita Você pode não acreditar em Deus Você é ateia Mas você tem visto cada dia A colheita que dessa Ninguém corre Fique aí com Viviane Barbosa Pra quem não entende dessa história Deve nem procurar entender O meu povo no canal Eu sou mãe e ninguém entende Acho que eu vou até apagar o vídeo Que eu coloquei lá Aqui no canal Cleo Fofu Quero tem muita gente Que foi perseguida Pela gangue das pulsecas Principalmente com Viviane Barbosa E Ana Cristina É Que dizem que em contraio Cai o destruidor É um rolo Que ninguém sabe Quem é quem, menino E no final Elas se matam sozinha Escute aí esses áudios Não sorriam Estão proibidos de sorrir Eu como tô aqui hoje, ó Num calor e tomando vinho Cês não tem noção Me preparando Para minha grande viagem Escute esses áudios aí Barbosão mais uma vez Encravando, né Os dedão E Miranda Santini Eu não quis colocar mais Os outros áudios aqui Que é muito baixo E não dá pra colocar, gente Outros vídeos aqui Dessas mulheres Que me mandaram Eu fico horrorizada Leozinho, não se preocupe Seu pai não vai te bater Você já tá grande Ai, tô ligando pro meu pai Pelo amor de Deus Meu amor Quem tá na chuva É pra se moiar Se moia aí agora, vestado Gente, eu fiquei chocada Como o material é muito, né E eu trabalho muito Eu não tenho tempo pra ver tudo Ainda tô vendo aos poucos Pra ver o que eu coloco aqui E o que eu não coloco, né Mas vejam aí Me digam O que que vocês acham? Alguém quer aliar a minha panela? Por isso que eu não me peço Em me vingar de ninguém A vingança É uma coisa triste E o ódio também Palmas pra vocês Que se destrói sozinha Escute os áudios E as cobras se rasgam Mas você sabe que a minha discussão Com a Santini Começou por conta disso Porque eu não concordava Dela falar com ele Porque pra mim não vale tudo A Santini pagou Ah, mas ele vai te passar coisas Eu não vou falar com esse vagabundo Ele é bandido Ele quem fez com o Wesley O início de tudo O Wesley passou pra ele E ele continuou Ou seja, ele continuou provocando Aí o Wesley e a Cleo é burro Cai na pilha lá Tá lá me provocando Nós não vamos cair nisso não Eu sei Mas olha, a Ana A gente conversou hoje A gente não tá falando tudo Pra Santini Porque nós estamos preocupados De eles pôr a Santini também Porque a Santini Tá cega de ódio, né? Assim, ela quer vingança Lá com eles lá Então nós não podemos fazer Nós queremos pegar o Frisa Deixa eu te falar, Leozinho Ela me falou O que te passou Não pode Você não pode Deixar ele saber Porque ele acha Que sou eu Que te passei a foto E não foi eu Mas nós vamos Meter o louco agora Meus amigos Vão pegar a Ana Não queria que eles pussessem Não, porque ele vai me atacar Eu falei, ó Me sinto muito O que a Ana tiver A gente ajuda ela De alguma forma Defender ela Mas, ó Não quero saber Ele vai arcar com tudo O que é isso? O que é isso? O que é isso?